Rocha, tá com a gente agora? Boa noite pra você, Márcio. E traz um pouco do que disse o presidente Lula nesse encontro. Seja bem-vindo. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa noite pra vocês. Boa noite a todo mundo que nos acompanha. Só pra dar o nome correto do Conselhão, é o Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável. A gente teve a terceira reunião do Conselhão nesta quinta-feira e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou essa terceira reunião justamente pra sancionar o projeto de lei que estabelece o programa automotivo Mover. A medida também restitui a taxação das compras internacionais online pela internet abaixo dos 50 dólares, a chamada taxa das blusinhas. A ideia do Mover, a gente lembra, modernizar e tornar a indústria automotiva brasileira mais sustentável. E na questão das blusinhas, Lula seguiu o acordo firmado com a Câmara dos Deputados sancionando o texto como ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, como foi adiantado aqui pelo nosso colega João Pedro Mello. A ideia da taxa, segundo o governo, é nivelar a situação dos comerciantes locais que muitas vezes são prejudicados pela competição desleal de produtos importados sem a tributação adequada. E aí o presidente falou de várias coisas. Por exemplo, voltou a falar sobre a compensação do PIS, COFINS e das medidas econômicas e disse que é preciso repartir o pão e acabar com a ganância de riqueza de algumas pessoas aqui no Brasil. E além disso, também afirmou que o maior desejo do governo é ter uma inflação baixa. É um trecho que a gente vai ouvir agora. É importante que toda vez que a gente pense nesse país, a gente pense que se tem uma coisa que o governo deseja é que a inflação cessa baixa. E eu quero que a inflação seja baixa porque eu fui operário de fábrica e eu vivi com inflação de 80% ao mês. Então eu quero, não. Eu rogo, eu peço, eu trabalho para que a inflação cessa baixa. Mas eu também rogo e peço para que a gente possa melhorar a vida do povo mais pobre desse país. Pois é, em outro ponto, Lula voltou a criticar quem aposta na valorização do dólar em relação ao real. Também é outro trecho que a gente vai ouvir agora. Quando eu terminei a entrevista, a manchete de alguns comentaristas era de que o dólar subiu pela entrevista do Lula. E os cretinos não perceberam que o dólar tinha subido 15 minutos antes de eu dar entrevista. 15 minutos antes. Ou seja, então esse mundo perverso das pessoas colocarem para fora aquilo que querem sem medir a responsabilidade do que vai acontecer é muito ruim. Pois é, atualmente o Conselhão é composto por mais de 200 integrantes, entre empresários, líderes de movimentos sociais e representantes da sociedade civil. A reunião teve como objetivo manter o canal de diálogo entre o Executivo e a sociedade, colocando em debate sugestões de políticas para diminuir as desigualdades e também falando do ajuste fiscal. Por fim, o evento contou com uma apresentação de resultados do Ministério do Meio Ambiente. Quem falou nesse ponto foi a ministra Marina Silva, que falou também sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e sobre a necessidade de atenção para prevenir a escassez hídrica na Amazônia. Ela também reforçou que os incêndios no Pantanal são causados por ação humana e que as medidas tomadas pelo Executivo não vão adiantar se as pessoas continuarem desmatando o bioma. Então, pessoal... Música... Música... Música...